Eu quero agradecer ao Lauro Cavalcante por me ter dado essa deferência de falar por último, porque isso é uma deferência. É, agradeço muito, Lauro, muito mesmo. Eu quero dizer que a mamãe deve estar feliz onde ela está por estar aqui no Parque Imperial, que é o espaço mais nobre do Rio de Janeiro e o mais nobre do Brasil. Muito obrigada. E só mesmo o Lauro, com essa afetividade dele, para, em cima da hora, porque foi em cima da hora, nos permitir, nos abrir essa casa de tal nobreza. Eu sou profunda e eternamente grata a você, Lauro. Muito obrigada. Quero agradecer ao Itaú Cultural, porque a memória de Stuart Zuzu Anja era, se escreve, antes e depois da ocupação Zuzu. Eu trouxe o discurso escrito, mas quase tudo já foi dito. Foi dito pelo Dallari, foi dito pelo Chateaubriand, foi dito pelo Lauro, foi dito pela Presidente do Fã, foi dito, sobretudo, pelo Sábia. E eu quero agradecer, e agradecer, e agradecer. Eu quero agradecer pelos meus amigos que aqui estão, por todos eles, pelos meus amigos de todas as mais diferenciadas convicções, porque, graças a eles, eu pude manter acesas as chamas de nobres, Stuart e Zuzu. Essas chamas, eu fazendo um paralelo, eu fazendo uma comparação, eu poderia dizer, que são como o fogo sagrado do templo romano. Os romanos acreditavam, que no dia que aquele fogo sagrado, se extinguísse, se abateriam grandes importunos, grandes desgraças, sobre a cidade de Roma. Pois eu distinto, no dia que se extinguírem as memórias dos nossos desaparecidos, torturados e sacrificados pela ditadura, um grande retrocesso acontecerá sobre a nossa história, sobre a vida brasileira, porque nós não podemos esconder e esquecer o nosso passado, porque a dignidade no país se escreve em cima da memória e das histórias que é encaradas e transparentes. Por isso eu digo que a ocupação Zuzu, ela se escreve, ela escreve a história das usuagens, porque graças, e muito graças a ela, houve e está havendo este grande interesse a respeito da memória de Stuart e de Zuzu. E muito eu agradeço a Comissão Nacional da Verdade, através deste homem de estimulado e corajoso, que foi lá atrás, que investigou e que está apurando obstinadamente e que está conseguindo trazer à tona novos fatos, fatos reveladores. E eu tenho a certeza de que ele não vai parar por aí, porque nós precisamos saber sim em que condições foi articulada esta tocaia que matou na madrugada aquela mãe que sozinha, solitária, levantou o cedrado nos anos 70, nos primórdios dos anos 70, representando tantas mães e tantos mortos às vísceras da tragédia brasileira. aquela louca translocada que teve a coragem de sair, de desafiar a vida capatônica do silêncio brasileiro. que eu quero agradecer. Apresenta da minha família, meu marido, o meu lencinho, querido. meu tio Carlos Alberto e irmão de mamãe, as minhas primas, Annalice e Júlia, Mimi, a grande amiga, Mimi e Buenobrandão, que estão aqui, Joaquim Vaz Carvalho, que produziu aquele lindo filme, Mazeredo, que esculpiu a belíssima escultura em homenagem à mamãe na saída do Tula do João Anjo, Toninho Vieira, que produzia as camisetas feitas por ela, deseguiadas por ela, que estão nessa exposição. Toninho, querido, muito obrigada por estar aqui. Lúcia Murat, Nelson Rodrigues Filho, Ângela e Carlos Alberto Muniz, companheiros de militância da mamãe, da mamãe não, dos turcos, mas solidários, sempre. Queridos, muito obrigada por estarem aqui. A deputada Alice da Morimbele, que trouxe de Buenos Aires as mães da Praça de Maio, hoje a voz, para homenagear a mamãe na Assembleia Legislativa. Muito obrigada, Alice, uma família sempre junto conosco. A presidente da Comissão da Verdade, aqui no Rio de Janeiro, da Adine Rocha, que aqui está, Hã? Da Adine Borges, desculpe, que aqui está com Denise Assis, na primeira fila, as companheiras do Tortura Nunca Mais. E todas vocês, minhas amigas, a primeira dama do governo do Rio de Janeiro, Maria Lúcia Jardim, que veio aqui prestigiar esta luta e que é a nossa amiga também neste sonho meu de mais de 20 anos de implantar no Rio de Janeiro a casa dos anjos de memória da moda do Brasil. A todos vocês, a secretária Lúcia Procópica, que está também. A todos vocês, muito obrigada. Ao Pedro Italari, muito obrigada, muito obrigada por ter vindo de São Paulo prestigiada. A Fundação Oscar Nehemiah, humildemente, eu agradeço a sua companhia por estar ao lado do Instituto do Zoanjo. Presidente do Fã, a todos vocês, muito obrigada. Aos meus companheiros na curatoria, ao Valdir, à Valéria e ao Dimeiro, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.